Como é que é pessoal? Já estamos aqui de novo num próximo vídeo e ele está ali a fazer o quê? What the fuck? Ah! O que é essa merda? Ok pessoal, nós agora vamos fazer de surpresa, vamos lá, anda. Está muito calor pessoal. Muito calor. Pessoal, nós vamos até agora ver onde é que eu disse que ia fazer a pontaria no último vídeo. Pessoal, se vocês não viram um vídeo do futebol, eu digo-vos já qual é a meta desse vídeo. Se nós conseguiremos chegar a essa meta desse vídeo que eu tinha dito, neste, não sei vocês perceberam, mas foda-se. Se chegarmos aos setbikes também neste, nós vamos até lá ao fundo e depois vamos explorar o sítio onde nós vamos agora pessoal. Nós vamos explorar, vamos só mostrar um pouco. Vem para aqui, vem te chamar para dizer adeus. Eu vou lá, mete o vídeo em pausa. Foda-se, mas estávamos a dizer que é onde? Peraí, 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 não podemos dar os spoilers. Pessoal, já voltámos. Ele já viu, vamos por ali. Estão a ver pessoal ali. Pessoal, o meu coração está muito forte. Nós não sabemos onde é que aquilo vai dar. Eu sei. Ele sabe, mas eu não. Eu concordei com ele. Não está fazendo isso, caberão. Ah ok, é aqui. Espera, eu sonhei que tinha que estar aqui. Mas não tinha, ele sonhei que tinha a câmara na mão. Pessoal, agora vamos já, ele seguir aí. Foda-se. 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 Estou aqui ainda tem pessoas Não passa Ai puto, um serpente caralho E olha Ali ao pé da parede Não era Não passei logo a correr Eu não sei se eu pisei Pessoal eu acho que fiz Merlin Ritiga e tal Pessoal se vocês querem que nós voltemos ali Meta-te 7 likes Pessoal este vídeo vai ser um pouco curto Tira a camisada Não Pessoal para provar que a playstation não é falsa Eu tenho que atuar a clara da playstation Até porque raramente evito os vídeos Pessoal portanto E olha isso aí Pessoal vai ter o meu penteado de novo Ah pois Era para ser igual a do Neymar mas esqueci-me de pintar o cabelo E depois mais gel Pessoal querem ver o que é que tem aqui Pessoal não sou de triste Se tiverem medo de queijo vamos embora Ai caralho Ai caralho Vamos já embora Vamos ao outro lado Pessoal vamos ao outro lado Ai foda estou aqui Pessoal eu sei Eu tenho mesmo medo de galinhas Pessoal Olha só Se vocês fossem ter gajos com 4 anos Por um galo durante 5 minutos com 4 anos Tinha mentindo o medo Olha eu não Na minha casa tenho galinhas Olha se o galo se começar a atirar a mim Eu agarro uma vaca na ponte daquilo ao pescoço É muito forte Olha o gajo começa logo a fugir Eu já ganhei o meu medo Puta olha aquilo está aberto O que é? Pontinha ai Ai queres que outra piva lá para dentro Quê? Não Tu podes ir né? Eu não vou Caralho Puta o que é que dizes de irmos ali Mostrar um pouco Para a vida não ser tão curto Já Vamos lhes mostrar um pouco do que é que tem ali Portanto até já Olha isto é a costa Se vocês precisarem tipo Levar moldes Não vocês não devem precisar mas Há tipo fábricas Precisa de moldes e isso tudo Isto aqui transporta os moldes É a costa Transportes A costa transportes Pessoal agora nós vamos para lá E saímos até já Até já Uma dica Pessoal nós não vamos Andar muito ali porque tem um carro e caminhão a funcionar Estão a trabalhar pessoal É a semana Vem ali um senhor também pessoal Já vão lhes mostrar um pouco também pessoal Então até já Eu não vou mostrar Não vou falar muito pessoal Porque depois notam que eu estou a gravar isto é uma empresa e tudo mais Portanto pessoal Estão sete lights Set lights Set lights E nós já estamos aqui Portanto nós estamos aqui Vamos agora brincar aqui com Não estão aqui com Chama o Lorde Chama o Lorde Lorde anda Espera Oh vai ver se aquilo está fechado Eu nunca acho que é de ficar aqui Vai ver se aquilo está fechado Não O alerta está sempre aberto Então pronto o Lorde não pode ver Estiver aberto-se Mas pessoal isto é o vídeo Vai ser mais um minuto Vamos te mostrar mais um minuto Um pouco da casa Pessoal dizem aqui a janela aberta Dizem aqui a janela aberta Queres entrar por tu? Chuta o senhor deve estar a dormir Ok Abra Tem alguém? Não Mas deve ser com quem tem Ok Ai 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 Ok Oh Lorde não me pode assustar sim Dizem lá para o vídeo Dizem lá para o vídeo Olhem o Lorde pessoal Olhem o coitado Ele quer chegar aos sete likes no vídeo pessoal Ajudem-no Coitado Comparei os pretos Os pretos Pessoal isto é a casa ok? Não não Bora embora Bora embora Pusem lá alguém Pusem lá alguém Bora Pessoal vai ficar ali dentro Eu vou-me embora Ainda me apanham ai, não porra. Não sei o que se faz da ilha. Já passou ali uma peluca. Fui trago. Como? Os verdes são os que ganham dinheiro? Não. Escolhes uma cor, acho que é isso. Isto são vários cambiais, ou seja, isto é o preço de uma moeda. Por exemplo, do euro. Em relação aos dólares americanos. E há muitas pessoas no mundo que comprem e vendem uns aos outros. Isto se chama mercado bolsista. Dá para o telemova ou não dá? E o que tu fazes é tentar prever qual é a direção e fazer uma compra a subir ou uma compra a descer. Isto dá para ter o telemova. Mas isto não é para vocês. Eu acho que sei qual é que é este jogo. Isto para já, isto não é um jogo, isto é um programa. O jeito também é um programa. Mas eu tenho jogos que, por exemplo... A tua mãe nem o nome chegou a mandar a fotografia do modelo. Mandou, mandou. Mandou. Mas eu acho que ela mandou. Ainda. Ainda. Só um instrumento e outro vídeo por aqui. Ainda. 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 Obrigado.